Bom dia pessoal do YouTube, quem vos fala é o Ricardo, sejam muito bem-vindos ao canal UHD Tech. A gente fez vídeos falando sobre prós e contas do HWQ990B, né? A qual agradeço a todos os comentários que tiveram. Fizemos um vídeo de esse mesmo som de bar rodando, né? Vídeos e o teste dele comparando com o TCL TS9030, conhecido como TS9+. Só que respondendo a uma pessoa aqui do canal, falando sobre ele rodar jogos. Então eu vou fazer um teste rodando no Xbox clássico, tá? Como podem ver, tá aqui o Xbox clássico, está aqui embaixo ligado. O controle está aqui, tanto é que se eu apertar aqui, ó, ele volta, tá? Eu vou colocar um jogo e vamos ver como é que ele se comporta. Vai ser difícil pra poder estar jogando e fazendo o vídeo ao mesmo tempo, mas eu vou deixar o jogo rodando, se eu conseguir mexer, ótimo. E vamos ver o que vai dar. Voltando, primeiro jogo. É o Fatal Frame 1. Eu vou deixar rodando. Aqui ele sai e volta. Pode ver, está rodando lá. A 1080i. Né? O áudio. Está no 910. Usem fone de ouvido pra vocês verem a parte sonora dele. Lembrando que semana que vem eu vou fazer o mesmo vídeo, rodando no TCL TS9 Plus. Ou 9030 pra vocês verem a diferença do Samsung para o TCL. A minha opinião, né, pelo que eu estou ouvindo de áudio aqui, é que até agora não senti graves. Coloquei no número, no volume 15. Vocês mesmos podem ouvir com fone de ouvido se vocês percebem os graves ou não deste som de barra. Rodando no projetor Optoma Cinemax P2. Então, este é o Hemuro Mansion. Meu irmão estava procurando de alguém. Jimsei Takamine, um famoso novelista, e um homem que meu irmão estava muito indebido para, desapareceu, enquanto pesquisou um livro. Quando ele me disse que ele tinha um lead no Mr. Takamine's whereabouts, eu me senti, uma idem... como estava de ir longe. Bem, eu me ensinava com o local. eu me ensino com o barra eu me ensino a e aí o Tô jogando com uma mão só, tá, pessoal? Vejam a parte de equalização, a parte sonora dele, tá? É que eu tô gravando com uma mão e jogando com outra, então por isso que tá meio lento aqui, mas pra vocês terem uma ideia, e isso jogando no Xbox clássico, porque eu coloquei no Xbox clássico, coloquei no Series X ou no Play 5, pra vocês poderem ver a qualidade sonora. Se ele roda no antigo, no console antigo dessa forma, imagine um console mais novo. Agora vamos passar pro próximo jogo, ok, pessoal? Mais um jogo aqui, pra vocês verem, rodando no Xbox clássico. E aí E aí E aí E aí Vou tentar novamente Jogar com Uma mão Controle Jogar com Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone An actor out of bone Riders on the storm There's a killer on the road His brain is squirming up Só pra vocês terem uma ideia de como ele se comporta O Samsung top de linha Samsung 2022 No jogo É que é difícil controlar com uma mão Controlando com uma mão, tá pessoal? Não liguem não Que eu sou ruim E aí Into this world we're thrown Like a dog without a bone At their hour The writers of the storm Going to be bagar This brain is swirming like a toe J.K. Long holiday Bom pessoal, isso aí é um vídeo para vocês verem como é que ele se comporta nos jogos, tá? Nos vemos no próximo domingo No canal UHD Tech Um bom domingo a todos E vamos fazer um vídeo sobre o TCN Rodando os mesmos dois jogos Deixem um like Se inscrevam no canal 90% do pessoal que assiste não Bateu 90% do pessoal que assiste o canal Não é inscrito Por favor se inscrevam Deixem aquele like Isso daí vai ajudar bastante o canal a crescer Ok pessoal? Nos vemos no próximo domingo Um abraço a todos E tchau